Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki. Galera, bem-vindos de volta a Heart of Iron 4, jogando com a poderosa Suécia. Ninguém imaginou que a gente iria derrubar a Itália, com certeza. Tenho absoluta certeza que quando começou a jogatina, quando você viu lá o primeiro episódio, você não imaginou que o nosso primeiro movimento, grande movimento aqui, seria derrubar a Itália. O primeiro movimento, de fato, foi dominar a Coisa aqui, né? Mas eu só fiz isso pra ganhar equipamento, porque em teoria não é necessário. Deixa eu dar uma olhada como é que tá as resistências aqui, galera. Aqui finalmente tá acabando, ok? Uma das coisas, assim, extremamente importantes que eu acabei esquecendo de fazer é pegar polícia, tá? Policiamento militar. Cadê? Ó o guarda, eu não consigo clicar. E aqui, aqui, pronto. Eu ia pegar isso aqui, que a gente precisaria. E seria muito bacana também se a gente tivesse um pouquinho de carros blindados. Não é a situação aqui, não tem problema nenhum, mas seria bacana. Eu organizei aqui um ataque Albânia agora, galera, pra gente acabar com essa guerra aqui, tá vendo? Essa guerra aqui não é legal, que ela continue. Uma das coisas que eu deveria estar fazendo... Ah, eu não consigo fazer propaganda de guerra contra esses caras? Sério? Não acredito. Criar sessão Coisa. Sim, cria aí, por favor, porque daí eu vou abrir espaço pra mais um Coisa. Legal. Você faz o Coisa, abre espaço pro Coisa e contrata o carinha. Entenderam, galera? Simples, né? Ok. Nós estamos decifrando a França. Legal. E uma das coisas que seria interessante se fazer é começar a justificar nesses caras, mas eu preciso de mais 4 pontos. Então, vamos esperar as coisas acontecerem aqui. Deixa esses 4 pontos aparecerem, galera. Eu realmente preciso começar a justificar. A Itália tá querendo me mandar coisa. Não é legal. Não é interessante pegar isso, não. Galera, uma das coisas que eu fiz aqui também, que eu acabei não mostrando pra vocês, é... Eu coloquei um monte de visão aqui pra ser treinada, tá vendo? Um monte, tá? Inclusive, você tá sem Manpower, tá? Então, deixa eu... Vamos tirar essas aqui que tão sem Manpower, tá? Eu quero treinar só as que tem Manpower, então isso tá ok? Tá faltando Manpower? 3K. 3K a gente arruma em algum momento. E eu também fiz uma divisão aqui com suporte com o Manpower italiano, tá? E grande parte do meu exército, grande parte mesmo, nós migramos agora pra essa mão de obra italiana. Tá bom, galera? Então é importante dizer isso. Beleza, deixa eu ver como é que tá a Itália aqui em questão de Manpower. Tem 49K de Manpower ainda, tá? Tranquilo. Vamos continuar aqui. Eu preciso dos 4 pontos. Por que eu tô com tão pouco... Mais um pouquinho, por favor? A velocidade. Ok. Pronto. E agora nós vamos começar a justificar a guerra nesse cara aqui. 175 dias. Vale a pena. Let's go. Tá? Vamos mexer com os aliados agora. Galera, meus avisos chegaram aqui. Deixa eu passar esses caras pra patrulhar essa região aqui, né? Uma vez que eles estejam patrulhando essa região, eu consigo fazer essa invasão aqui. Então vamos fazer essa invasão rapidinho e capturar de uma vez por todas a Albânia. Não creio que vai ser tanto problema capturar a Albânia. Eu realmente não creio. Você tá vindo por baixo? Tá vindo por baixo. Perfeito. Você tá indo por cima. Você pode vir pra cá e pra cá. E isso aqui está ok. Let's go. E o ataque aqui tá acontecendo, tá vendo, galera? Eventualmente a gente vai furar esse bloqueio. Furamos. Albânia é nossa. De alguma forma, o Hayek alemão tá falando que é dele. Hayek, né? Não, cara. Albânia é nossa. Você tem aqui Albânia fábrica, militar, quatro, fábrica civil, cinco. Uau. Não. A gente quer é você, sim. Pega tudo. Uau. Como eu não consigo pegar tudo? É pelo do norte? What? Interessante. Interessante. Pera aí. Então dá pra eu tomar tudo. Tira a época do norte. Vai de fantoche. Tira a tomar Albânia. Termina isso aqui. Provavelmente o Hayek não vai conseguir fazer nada. De fato, ele não conseguiu. Agora eu pego isso aqui pra mim. E a gente termina. E let's go. Certo? Certo. Ok. Muito obrigado. Thank you very much. Agora deixa eu organizar os soldados aqui, galera. Pesquisa atômica. Maravilhindo. Adoraria continuar descendo ali, mas eu realmente preciso de polícia militar nesse momento, galera. Militar aqui vai ser insanamente necessário. O Hayek, você não tem manpower? Cara. Como assim? Como você pode falar que você não tem manpower? Não tem mão de obra suficiente pra nos dar. Como assim, cara? Você tem tipo 15 quilos de mão de obra. Como assim? Não faz nem sentido. O cara pega pra mentir. Eu vou te falar, viu? É a vida. Operações de linha de frente. Que é bem decente. Mas não dá pra descer isso aqui. 282 dias. Organização, blitz, etc. 282 dias. Vou olhar uma coisa. Quantos dias faltam aqui? 35. Aliás, não. Perdão, galera. Faltam 37 dias. Qual que eu não tá sabendo contar ultimamente, né? 27 dias que faltam aqui. Ah, eu consigo manter 30 dias. Tá bom. Tá de boa. Ah, não tá. Não tá, não. Não tá, não. Não vai adiantar segurar isso aqui. De qualquer forma, tem algumas outras coisas que a gente quer fazer. Por exemplo, isso aqui. Nós queremos fazer. Pegar o carro blindado não seria uma ideia. Continuar descendo aqui também não seria uma ideia. Vamos descer aqui mesmo. É isso. Let's go. Beleza, galera? Militarismo. Maravilhinho. Eu adoraria pegar a juventude por uns 2% a mais. Só que antes de pegar a juventude, a gente vai descer aqui em esforço e doutrina. Para que a próxima doutrina a gente não tenha problema na hora de pesquisar ela. Assim como nós tivemos agora, tá, galera? Deixa assim. Metrópole Molotov. Aconteceu. Nós temos a eficiência subindo aqui nos tanques pesados. Eventualmente eu vou fazer uma divisão com esses tanques pesados. Vocês já vão entender qual que é a ideia. Mas dá pra fazer umas divisões bem interessantes. Vocês já vão ver. Por enquanto eu não tenho muitos tanques, né? 30 tanques pesados. Só é bem pouquinho isso aqui. A gente precisa de bem mais. Vocês já vão entender qual que é a ideia, galera. Aplicação nível 3. Muito bom. Poderia descer mais pra edificar mais rápido? Poderia. Mas essa produção aqui é interessante. Essa escavação é interessante. Cara, vamos... Não, vamos aqui mesmo. Tem outras coisas que eu precisava pegar, né, galera? Isso aqui não é uma ideia. Subindo isso aqui é uma ideia. Definitivamente é. Mais tecnologia a gente já tá pesquisando. Equipamento melhorado não é uma ideia. Mecanizado não seria ruim e nem aquilo ali. Vamos... Forma de suporte. Deixar nosso exército ainda mais forte, tá, galera? É bem importante deixar o exército forte aqui. A gente capturado, infelizmente. Infelizmente mesmo. A gente tava indo bem. Vamos... Salvar o agente. Pega aí, salva. Começar quando estiver pronto, ok? Só vai. Deixa eu organizar isso aqui. Pra gente colocar equipamento na mão das operações. Coloca lá, por favor. Tudo lá. Tomado. Eu preciso do equipamento. Só vai. A gente tá fazendo tanto equipamento... Tão pouco equipamento assim. Uau, pior que tá. Pouquíssimo equipamento. O equipamento de fontaria tá decente. O restante tá faltando um monte, né? Principalmente equipamento de suporte. Oh, no. Tá bom. Eu vou colocar mais uma linha aqui. Eu acho que vale a pena. A guerra aqui não é ruim. Bom, deixa as coisas acontecerem, galera. Maquina de computação melhorada. Lindo. Maravilhindo. Eu poderia vir aqui em 425 dias e terminar? Poderia. Na verdade, vamos fazer isso. Porque daí a gente vai ficar com o bônus máximo bem rápido, né, galera? Acho que isso vale a pena. Então, um monte de divisão aqui fica no proto. Deixa eu colocar ela aqui embaixo. E aqui. Ah, isso aqui vai ser uma divisão que nós vamos utilizar principalmente pra proteger nossas bordas aqui, tá, galera? Bem importante proteger nossas bordas. Então, essa divisão aqui provavelmente a gente vai fazer... Provavelmente não. Com certeza a gente vai fazer isso. Essa e essa divisão aqui, tá? Deixa eu organizar elas aqui rapidinho, vocês já vão entender. Ok, galera. Organizei toda a minha defesa aqui, tá? A defesa aqui da nossa base tá ok, hein? Espera se juntou os aliados aí. A defesa da nossa base tá ok, mas o restante da defesa não tá ok. A defesa aqui embaixo, tá? Então, aqui talvez eu tenha problemas. É importante ter isso em mente, tá? É importante já entender isso aqui. Usando urgentemente Manpower. Não tá tão fácil de conseguir. Como é que tá isso aqui? Vou colocar uns 20, né? Seria interessante. Falta muito Manpower. Mas, eventualmente, a gente vai conseguir. É, acho que isso tá ok. Deixa eu ver como é que tá você, Itália. Por que você tá de Manpower? Se você tem alguma coisa, vou fazer o seguinte. O Itália é o seguinte. Olha só. Me vê um pouquinho das suas divisões aqui. Eu quero a divisão mais fraca que você tem. Talvez essa. Sim. Essa divisão aqui. Copia aí. Pronto. Em particular, eu vou... Eu quero só de 10, o Itália mesmo. Deixa eu treinar um pouquinho dessas divisões aqui. Você vai... Por que eu não posso dar deployment aqui? Não faz nem sentido. Pô, tá aí. Tá, você não pode dar deployment ali. Ah, tá zoando, pô. Tá zoando total. Sério? Que o deployment seu é aqui? Ah, isso que dá. Colocar a capital dos caras aqui. Tá vendo, galera? Ah, mandei muito mal. Mandei, tipo, insanamente mal. Insanamente mal. Mas tá bom. Eu quero que vocês entrem nesse exército aqui. Só vai. E isso aqui eu quero normal. Ok. E, galera, finalmente eu tenho 150 pontos de novo. Vamos pra economia de guerra, tá? Aqui vai dar um boost gigantesco na nossa edificação. Inclusive, vamos... Ó, agora não dá pra fazer nada ali. Tá bom. Faz... Faz umas aqui, então. Faz umas aqui. Faz umas fábricas aqui também, na Itália. Faz aí. Faz... Faz aqui, vai. Deixa isso aqui lá pra cima. Mas isso aqui é simplesmente pra diminuir a autonomia deles. Eu acho que é uma boa ideia. Além disso, tem uns regimentos aqui. Isso aqui são italianos, né? Ah... Italianos... Thank you very much. Pode ficar pra você. Você vai ter que cuidar desse exército. Você tem que cuidar de toda essa região aqui, né? Tentar se proteger e tentar não morrer. Tentar não capturar. Bem importante. Indústrias dispersas nível 3. Adoro. Vamos com um pouquinho mais de produção aqui. E... Ah, na verdade... Agora já foi, galera. Let's go. Força em doutrina. Maravilhindo. Eu vou com juventude militar agora pra gente pegar um pouquinho mais de manpower. Porque tá, né? Manpower aqui tá... Foda. Não, ô, Hayek. Pera aí, pô. Tá zoando? Ô, Deus. Olha o malandro. Olha a malandragem do cara. Olha a malandragem do cara. Não vou não, Hayek. Boa sorte, hein. Se vira, cara. Tá contigo. Na hora de me chamar pra guerra, tá beleza, né? Na hora de me dar manpower, ninguém quer, né? Certo. Beleza. Se vira aí. Galera, deixa eu rolar uns generais pra esses caras aqui também, que vai ser importante. Interessante. Ah, e pra você também, por favor. Tomara que eu role um general decente. Não, não foi decente. Mas tudo bem, né? Melhor do que deixar sem general. A gente vai precisar desses generais. E talvez eu tenha que dar deployment nesses caras meus. Deixa eu olhar uma coisa. Quanto tempo pra justificar? Alguns dias só. 40. É, não. Eu vou ter que dar deployment. Principalmente em vocês. Eu vou dar deployment em vocês. Um, ok? Cancelar isso aqui. E você também. Tá? Deploy aí. Não vale a pena... 50K? Não. Não vale a pena treinar mais divisões. Por enquanto é isso. Isso aqui tá ok. Operações também tá ok. Legal. Plano e operações. A gente já salvou o nosso outro amiguinho. Ainda não? Ainda faltam uns diazinhos. 2. 1. Vou pegar o segundo nível de polícia militar aqui também, galera. Porque cada vez mais nós vamos precisar disso. E inclusive vamos colocar já essa polícia militar right away aqui. Ah, vai gastar equipamento de suporte se eu não tenho. Vou. É a vida. É a vida. Precisa. Deu o deploy? Deu. Ok. As divisões aqui já estão ok? Já estão ok. Eles têm que nos proteger aqui. É bem importante. Realmente importante. Insanamente. Aqui não é tão importante. Aqui realmente não é tão importante. Mas tudo bem. Protege nós aí. E aqui embaixo esses caras estão vindo, certo? Certo. Beleza. Eu acho que isso aqui é o suficiente. Confesso que eu não me lembro. É. Eu tenho uma divisão a mais só. Legal. Ok. Beleza, galera. Let's go. Tá, galera. Nós temos nossos agentes de volta. Vamos lá. De novo, né? Você, por favor, comece a levantar aqui de novo. E você, por favor... Também vai ter que levantar aqui, né? Ok. Infelizmente. É isso. Como é que tá a sua... Provavelmente eu não vou conseguir saber, né? Nossa, o suporte de guerra tá alto. A estabilidade tá lá embaixo. Interessante. Guerra, governo desarticulado, etc. Interessante. Galera, olha só. Eu tenho bastante artilharia aqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou usar isso ao meu favor. Primeira coisa é... Antiaéreo. Eu tenho 195 aqui. Não é muito antiaéreo. Mas as minhas melhores divisões, que é essa 21-inch com suporte, nós vamos colocar antiaéreo aqui, tá? Antiaéreo contra os aliados. É um dos melhores tipos de suporte que tem, tá, galera? Isso aqui vai ajudar a gente insanamente. A gente precisaria de muito mais. Mas enfim. Invisualiris. Vamos usar aqui o que a gente tem. E nessas divisões aqui de defesa, que são principalmente as divisões de 10 ou 800 suporte, tá vendo? Principalmente essas divisões aqui. Eu vou colocar artilharia de suporte. Simplesmente porque a gente tem muita artilharia, galera. Então realmente vale a pena colocar artilharia de suporte na mão desses caras. E também vamos colocar na mão desses caras aqui, ó. Vamos colocar aqui também artilharia de suporte, tá? Não vai nem fazer cócegas no que a gente tem aqui. Olha só. Deu pra 2.8k. Então a gente tem bastante artilharia aqui pra brincar, né? Antiaéreo tá faltando. Esperado. Vamos posicionar todo mundo. Tá quase na hora de declarar guerra contra a França. Vamos ver o que vai dar aqui, galera. Lindo, lindo, né? Cifra da França foi totalmente decifrada. Muito bom. Que dá uma vantagem... De espionagem muito grande. Que é bem interessante. E essa mulher aqui eu vou... De novo, aliás... É, não. Você mesmo começa a levantar aqui propaganda. Conforme a gente for subindo isso aqui. Um pouquinho mais de Spy Network, né? É, definitivamente eu preciso de um pouquinho mais de Spy Network. Mas eventualmente que ele vai subir. Deixa assim, porque senão eu vou acabar esquecendo de mudar. Deixa assim, galera. Justificativa contra a França acabou de terminar. Deixa eu ver se tá todo mundo posicionado. Me parece que tá. Me parece que tá. Infelizmente esses caras não têm treinamento. Que me deixam um pouquinho com o pé atrás. A chance da galera conseguir me invadir aqui existe, tá? Ela realmente existe. Talvez a Itália seja demolida aqui, ó. Talvez a Itália... Talvez seja uma boa não chamar a Itália pra guerra. Pra ser muito sincero. Pra essa guerra aqui não chamar a Itália. Talvez seja uma das melhores opções aqui, né? Mesmo eu tendo gasto aqui algumas unidades pra proteger a Itália e tudo mais. Se eu chamar a Itália, provavelmente ela vai ser demolida aqui na África. Então, eu acho que eu vou dar uma segurada com a Itália. Mas, galera, eu vou encerrar esse episódio. No próximo episódio nós vamos declarar a nossa guerra aqui contra a poderosa França, né? Vamos ver o que vai dar. Nós não temos tantas divisões assim pra derrubar eles, né? Mas eu acho que vai dar bom. Vamos ver qual que vai ser. Um abraço do Arco. Mais pra vocês terem vocês comigo. Aquele abraço. E até mais. Tchau. Tchau.